Acabaram as especulações sobre o sumiço de Kate Middleton. A princesa quebrou o silêncio e gravou um vídeo em que confirma que está com câncer. Sem mais detalhes sobre a doença, Kate pediu respeito à privacidade da família. O Reino Unido parou para ver. Neste vídeo, Kate Middleton revelou que está com câncer, tentando não parecer nervosa, ela disse. Em janeiro, fiz uma complexa cirurgia abdominal em Londres e, naquele momento, nenhum tipo de câncer foi diagnosticado. A cirurgia foi um sucesso, mas testes feitos após a operação apontaram o câncer. Minha equipe médica, portanto, me comunicou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva. Os súditos britânicos lamentaram a doença de Kate, considerada a mais popular entre todos da família real. Estou absolutamente devastada que ela tenha descoberto um câncer abdominal, porque ela é uma pessoa muito amada. O anúncio aconteceu seis dias depois dela ter sido flagrada com sacolas de compras ao lado do príncipe William, a um quilômetro da casa deles, em Windsor. Foi ótimo vê-la de volta ao público, mostrando a cara para que todo mundo saiba que ela está bem. Na última vez em que foi vista em público, em 25 de dezembro do ano passado, Kate participou de um evento de Natal em Westminster. Em janeiro, o Palácio de Kensington, que faz a assessoria do casal, divulgou a internação de Kate para a realização de uma cirurgia no abdômen. Este é o prédio da London Clinic, considerado um dos melhores hospitais de tratamento de câncer do mundo, onde Kate fez a operação em 16 de janeiro deste ano. Foi aqui também que o rei Charles III descobriu um câncer no mesmo mês, em janeiro, durante um procedimento de próstata. A princesa ficou internada durante 13 dias. Na época, um comunicado avisou que Kate não retornaria às funções reais antes da Páscoa por orientação médica. O médico oncologista Dacio Quadros explica que há vários tipos de câncer no abdômen. O fígado, o pâncreas, o estômago, o intestino fino, que é o delgado, o intestino grosso, reto, e na mulher, o útero, o ovário e trompas. Através da biópsia, o patologista observa as células e vê se tem presença de células malignas, que são as células cancerígenas, para fazer o diagnóstico de câncer. E aí a gente avalia a indicação de quimioterapia depois da cirurgia, e essa quimioterapia tem duração, em média, de cinco a seis meses de tratamento. O sumiço da princesa girou muitas fofocas nos últimos meses. Mas o evento mais intrigante e polêmico foi a publicação de uma foto editada por inteligência artificial, no dia 10 de março. A própria Kate pediu desculpas, mas não explicou o motivo da manipulação da foto. A publicação foi o que bastou para chover em boatos. Logo, especulou-se que ela estaria muito doente, e este seria o motivo da montagem. Depois, os caçadores de polêmica viram que na foto, Kate aparece sem aliança. A imprensa internacional não perdeu tempo e disse que o casal real ia se separar, e que o futuro rei estaria tendo um caso com uma amiga da família, a marquesa e ex-modelo Rose Hanbury. Casados há 13 anos, eles moram aqui, neste palácio, com os três filhos, desde 2022. Segundo a assessoria do casal, Kate escolheu revelar agora o diagnóstico de câncer ao público por ser o início de um recesso escolar em que os filhos vão ficar três semanas fora da escola. No dia seguinte à publicação do vídeo, Kate e William foram vistos embarcando em um helicóptero dentro do castelo de Windsor. Acredita-se que a família vai passar as próximas semanas em outra propriedade da família real. No mesmo dia, um porta-voz do Palácio de Kensington divulgou o comunicado dizendo que o príncipe e a princesa estão emocionados com as mensagens gentis de pessoas do Reino Unido e de todo o mundo. O príncipe e Kate Middleton começaram a namorar na Universidade de St. Andrew, na Escócia, no início dos anos 2000. Ficaram noivos em novembro de 2009 e casaram-se em abril de 2011. Em julho de 2013, nasceu George Alexander Lewis. Quando George estava completando dois anos, nasceu a princesa Charlotte. E em 2018, o príncipe Lewis. No Palácio de Buckham, o rei Charles III divulgou que estava muito orgulhoso pela coragem da Nora em falar sobre a doença. Ao final, um pouco mais abatida, Kate deixa uma mensagem. Para todos que enfrentam essa doença, por favor, não percam a fé ou a esperança. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho.